Oi pessoal, bem-vindos ao segmento final desta série de tutoriais em After Effects Aqui fala o Bruno A1, mais uma vez, para a VFX Produções Estamos finalizando a vinheta do estilo giro-orbital Então a gente está montando aqui a cena final E resta apenas a gente fazer agora a parte do fechamento Para isso nós vamos fazer proveito da animação que a gente tem da introdução A qual eu já seleciono aqui no painel de projetos E vou dar Ctrl D, duplicando e gerando Intro 2 Com ela selecionada eu pressiono Enter para me digitar aqui fechamento E em seguida eu dou um clique duplo para abrir esta composição Então vamos ver o que a gente tem aqui Nós temos então essa passagem lateral da câmera com o giro Então para ter uma coisa diferente no final Eu sugiro a gente fazer uma animação da câmera fazendo um zoom de chegada dentro do túnel Então nós vamos inicialmente selecionar aqui o layer do controlador da câmera E pressionando U a gente vê os keyframes Então com a agulha aqui no ponto onde a câmera se encontra na posição final Eu vou selecionar todos os keyframes anteriores E vou pressionar a tecla Delete Matando a animação da câmera A gente ainda tem a animação no texto Nós vamos já ajustar a nova animação Mas nós vamos agora antes de mais nada fazer a animação da câmera dentro do túnel Então eu vou colocar a câmera aqui nesse ponto de 2 segundos E vou marcar um keyframe só para a posição A rotação não interessa nesse caso aqui Então eu vou travar esse ponto com a posição aqui E vou levar a agulha para o começo E vou puxar para dentro em Z E vou puxando aqui até a câmera passar por todos os anéis Ou seja, todos os gráficos Ficando só com esse visual aí A gente pode suavizar o movimento aqui Através do atalho F9 Ou keyframe assistant Easy Ease Suavizando o movimento Então a nível de movimento da câmera A gente tem esse visual aí Tá certo? E agora nós temos que ajustar Aqui a chegada do texto É o que nós vamos fazer agora Eu vou selecionar o ler do texto no timeline Vou pressionar U para ver os keyframes também E vou colocar a agulha aqui no comecinho E vou puxar os keyframes Para manter a animação até Desde o começo Vamos dizer assim E agora Resta apenas Que eu corrija o ponto inicial aqui Para que ele já não entre na cena dentro dela Então vamos colocar a agulha em cima do primeiro keyframe E eu vou puxar Para trás em Z Veja que eu estou trabalhando agora Na posição do texto Não é mais na câmera não Até o texto passado é na câmera Então Finalizando a gente tem isso aí A gente pode corrigir agora O ponto final E Obviamente a gente muda esse texto aqui para outra coisa Vou pegar a ferramenta de texto Seleciono tudo aqui Eu vou digitar aqui Treinamento Em Efeitos Visuais Por exemplo Agora eu corrijo a posição Desse texto aqui Para centralizar em relação à câmera E Então eu termino com esse movimento aqui Eu vou suavizar também A animação do texto Se eu quiser jogar um pouquinho mais para frente O segundo keyframe Para dar uma animação mais lenta Para manter o interesse Eu posso Só estou fechando as paletas de texto aqui E aí resta Apenas a gente fazer O movimento de saída Da câmera No último segundo aqui Tá certo? Então aqui eu vou marcar um keyframe Para a posição E outro para a rotação Jogo a agulha para o final E vou fazer o giro na rotação Para o lado Só isso já dá Eu vou suavizar aqui também Keyframe assistant Easy is Então na saída A gente tem isso aqui Fechando a vinheta Tá certo? A gente pode então agora Retornar aqui na composição final E trazer a cena de fechamento Para o timeline Colocando aqui abaixo das demais Eu vou pressionar a tecla shift E posicionar a agulha Aqui no final da cena 3 E agora basta Ainda com a tecla shift selecionada Fazer o encostamento Me dando aqui A passagem de uma cena para outra Claro que a gente pode Duplicar a transição Mais uma vez aqui Dando ctrl D E a gente vai então Posicionar aqui De forma a sincronizar tudo E resta um último toque Que é o que? Matar a saída A gente foi com mais ou menos 40 segundos aqui Então eu vou com a tecla shift Encostar a agulha No final do fechamento Vou pressionar a tecla N Que vai trazer o meu Work Area Para a agulha E finalmente Vou dar um clique Com o botão direito do mouse E clicar em Trim Comp To Work Area Reduzindo o tempo útil Ao tempo de duração da vinheta Então a gente resulta Com esse campo aí De 40 segundos Eu vou soltar uma prévia aqui Vou pressionar a tecla 0 Eu vou dar pausa aqui Então a gente volta com agora A prévia em tempo real Vendo aí o resultado final As transições Os diferentes posicionamentos de câmera E a partir de agora A gente pode então Comentar Um pouco a respeito Do conceito De criação dessa vinheta Na minha opinião É uma vinheta Bastante interessante De cunho profissional Mas que É baseada Num conceito Muito simples Tá certo? Que é o que? Vamos parar aqui Vamos abrir uma das composições aqui E a gente simplesmente Vai colocar a câmera Aqui na posição de topo E a gente sabe Que cada um desses layers Que você vê aqui Na posição de cima São esses gráficos PNG Feitos em Photoshop Com transparência alfa Que são posicionados No espaço Z Em posições diferentes De forma a gerar um túnel Então Tudo é Visto De antemão Eu vou dizer Não vou dizer visto Tudo é Visualizado De antemão A partir desse conceito Você imagina Um túnel Com esses gráficos E daí Você cria Um esquema de cor E Trabalha As diferentes cenas Simplesmente Com diferentes Posicionamentos De câmera E isso nos dá O que? Uma animação De 40 segundos Que mantém O interesse O tempo todo Então O que você tem Que exercitar A nível de criação Para fazer vinhetas É Você começar A Pré-visualizar As coisas Você imaginar Que De posse De alguns gráficos E Você imaginar Tais gráficos Posicionados Em locais diferentes No espaço Tridimensional Você tem condição De mover a câmera E gerar Visuais diferentes No mais É posicionar Texto Posicionar O vídeo E fazer As duplicações Que a gente Já está cansado De saber Então Eu espero Que vocês tenham gostado De mais uma vinheta Na próxima série A gente vai Voltar para o mundo 3D O pessoal Já está reclamando Que tem muito tempo Que a gente não faz Um tutorial em 3D Então Eu deixo um abraço A todos E vejo vocês Daqui a uns 3 dias Aqui foi o Bruno Para VFX Produções Eu deixo um abraço Eu deixo um abraço